Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Interrompendo aqui rapidinho só para pedir desculpas a vocês da gameplay de fundo, ok? Eu queria ter que colocar uma gameplay já do mapa atual, né, que eu ia gravar agora Porém os servidores do Fortnite estão offline, tipo, tá com um erro de espalhamento Bem chatinho aí, eu não consigo jogar, então por isso eu coloquei uma gameplay de fundo antiga, beleza? Mas eu espero que não atrapalhe o conteúdo desse vídeo, tá isso aí, falouz! E curiosidade, lá no vídeo de hoje eu irei mostrar aqui para vocês as mudanças que tiveram no mapa na atualização de hoje do patch 4.5 A cada duas semanas tem atualização no mapa do Fortnite Battle Royale e hoje também teve várias mudanças aí Lembrando que se a cada duas semanas, provavelmente essa será a última versão do mapa que vocês irão ver na quarta temporada, ok? Daqui duas semanas já começa a quinta temporada, então essa será a última semana de mudanças no mapa, beleza? Bom, começando aqui pela mudança principal na cratera empoeirada, né, na cratera gigantesca aí no mapa do jogo A cada semana estava evoluindo a vegetação ali e agora, né, evoluiu mais ainda Tem mais árvores espalhadas pela cratera, também tem ali no meio onde tem essa parada científica ali no meteoro E parece que eles acabaram o trabalho no meteoro, porque se vocês pararam para pensar Não tem mais carros ou máquinas trabalhando ali no meteoro, né, já que saiu o visitante, quebrou tudo Meio que eles desistiram já, né, de estudar ali o meteoro E já vazaram, então meio que essa parte da cratera está totalmente abandonada Já está nascendo árvore, vai nascer mais daqui a pouco Então, provavelmente no final aí da quarta temporada estará tudo coberto Já que o local foi totalmente abandonado pelo visto, né E bom, também teve uma mudança bem bacana aí em Torres Tortas Onde teve aquela cratera no começo aí da temporada Ela foi tapada, logo depois veio uma máquina de demolição E agora estão construindo um novo edifício, um novo prédio está em construção nesse local aí É um prédio bem bacana, bem grande até E é um novo local de loot para você cair em Torres Tortas, beleza? Então, voltou aí, Torres Tortas é o seu local onde mais tem loot Na real já era, né, agora com esse novo prédio vai ter mais ainda, tá ligado? Enfim, aí também teve algumas mudanças nas crateras secundárias Aquelas crateras menores Agora todas as crateras estão praticamente tapadas Menos uma, menos uma, cara, não sei porquê Mas a cratera perto aí da mansão abandonada, perto aí do parque agradável Não foi tapada, tá ligado? A única cratera do jogo que realmente não foi tapada dessas menores aí Tipo, não foi nem um pouco tapada, tá totalmente jogada ali Sei lá se tem alguma coisa a ver, mas enfim É um mistério, né, essa cratera aí E falando agora das outras crateras Aquela cratera que fica próxima aí à Via do Varejo Onde tem uma casinha do lado Enfim, ela foi tapada, obviamente E os caminhões que estavam trabalhando ali Agora estão em Via do Varejo, né Estão indo em direção ao oeste do mapa Como todos os outros caminhões que estão espalhados pelo mapa A cratera que estava lá em Bobinas Traiçoeiras No começo ainda da temporada Onde tinham os caminhões trabalhando lá Então, semana passada eles estavam em terras anárquicas E agora eles se moveram até o parque agradável Sim, eles estão indo em direção aí ao parque agradável E a cratera que fica perto do campo de futebol Que também foi totalmente coberta Os caminhões que estavam trabalhando ali Agora estão perto aí do cruzamento da sucata ali Perto de Colinas Assombradas Nessa parte do mapa aí Então, pelo visto, os caminhões não estavam indo para o cruzamento da sucata Eles estão indo em outra direção Além disso, a cratera que ficava na prisão Também foi totalmente coberta E os caminhões que estavam saindo ali da prisão Agora estão bem próximos aí de Campos Fatais E a cratera que ficava próxima de Campos Fatais Os caminhões já estavam numa ponte ali saindo Já de Campos Fatais, uma ponte de metal Agora esses caminhões estão perto aí do Bosque Gorduroso Também indo em direção ao oeste Então, se vocês pararem para pensar Todos os caminhões estão indo em direção ao oeste Como já era notado aí algumas semanas atrás Porém, como aqueles caminhões desviaram O cruzamento da sucata Os caminhões estão indo em direção ao oeste Porém, fica entre margens desnobes E cruzamento da sucata Naquela área bem próxima da cratera Onde não foi tapada Onde não foi coberta Tem alguma coisa a ver É óbvio que ali perto tem a base dos ilões O que está quase certo Que os caminhões estão indo ali Porém, aqueles caminhões que estavam trabalhando Em torres tortas No começo da temporada Taparam a cratera lá Depois eles foram para o campo de futebol antigo E depois estavam em margens desnobes Então, esses caminhões Estavam bem próximos aí a base dos ilões Em margens desnobes Agora eles simplesmente sumiram Sim, esses caminhões sumiram Não estão mais em margens desnobes Aí vocês me falam Ah, eles foram para a base dos ilões É, mas indo para a base dos ilões Não tem nenhum caminhão lá, tá? E também não tem nenhuma diferença Que eu notei de pedras Já tinha várias pedras aí na base dos ilões Aquelas pedras do meteoro E também pedras pulo Eu não notei nenhuma diferença Na base dos ilões Inclusive no foguete O foguete também foi uma parada Que eu não notei diferença, tá ligado? Ele tem ali as turbinas Estão praticamente decolando já É muito provável que o foguete Tenha uma relação direta aí A quinta temporada do jogo, né? Ele vai destruir alguma coisa do mapa Mas até agora ele não mudou, né? Desde a semana passada aí O foguete não alterou quase nada Então aqueles caminhões Que estavam próximos aí De margens snobs Eles sumiram, tá ligado? Não sei para onde foram Talvez colocaram as paradinhas Na base dos ilões Mas não tem, né? Alguma diferença gráfica Dentro do game Mas essa parada Tipo de eles estarem levando As pedras aí do meteoro Para a base dos ilões Está meio que misturando tudo Entre filme e meteoro, né? Muitas pessoas apostavam Inclusive eu, né? Até fiz um vídeo aí de teorias Falando que o universo aí do jogo Era dividido em dois, né? Era a parte do meteoro Que é uma mudança real no mapa E a parte da gravação de filme Onde tem o caraboneto, o ômega As skins aí do passe de batalha Só que tipo assim Já mostrou o ômega na base dele E aquela base dos ilões, tá ligado? E o visitante que saiu do meteoro Ele está indo para lá Para configurar o foguete, né? E assim lançar o foguete Então meio que está misturando as coisas O filme com o jogo em si, né? O filme com o meteoro Então meio que está aquela coisa Tipo, o que vai acontecer, tá ligado? Será que o visitante Tem alguma coisa a ver com o filme? Será que o ômega é um personagem real? Ou é só um personagem de um filme? Está tudo se misturando É tudo embolando numa coisa só Está deixando o pessoal todo confuso Inclusive eu, tá ligado? Estou muito confuso com isso Tipo, se o visitante tem a ver com o mapa E não com o filme O ômega tem a ver com o mapa E também não com o filme Está essa coisa louca aí, né? Mas o que a gente sabe É que os caminhões realmente Estão indo nessa direção Entre cruzamento da sucata E entre margens snobs Ali perto aí do parque agradável Nessa área ali Que vocês estão vendo na tela, tá ligado? E a única coisa que realmente tem ali É a base dos ilões, né? Então, tem que ser ali, né? Não tem outra maneira Fora que tem o foguete Que está diretamente relacionado Com a quinta temporada Com certeza E também teve uma mudança Que sempre tem no mapa Que é a dos filmes em cartaz Lá em bobinas traiçoeiras Agora os filmes são White Lion The Orange Crusher E TV Dreams Eu não sei Tipo, ninguém sabe ainda Se esses filmes tem relação direta também Com algum evento Que está acontecendo no mapa Mas sempre tem uma parada Meia zoada Nesses títulos de filmes aí, né? É sempre bom olhar Sempre quando tem atualização no mapa Enfim, mano Essas foram as mudanças Que eu percebi Na atualização do patch 4.5, né? Os caminhões sempre se movendo Foguete não alterou praticamente A construção do novo edifício Em torres tortas Mas a coisa que eu mais gosto De notar Nessas mudanças no mapa Realmente é a locomoção Aí dos caminhões, né? Ao redor do mapa Porque eu acho isso muito bacana Ver que os caminhões Estão indo em uma direção só Largando as paradas lá É sempre bom ver que a Epic Games Realmente está se importando Com a história Dentro do jogo, né? Sempre tem atualização no mapa E essa atualização Tem a ver Com a história do jogo E assim por diante A história da quinta temporada Depois vai ser da sexta temporada E assim vai, tá ligado? Então comente aí embaixo Sua opinião, né? O que você acha Dessas mudanças no mapa Eu realmente gostei De todas, tá ligado? É muito da hora Ver essa evolução Claro que o edifício De torres tortas agora Ele está em construção E é muito provável também Que no final dessa temporada Já esteja pronto, né? Já um prédiozão ali Bem feito e tudo mais E o foguete? Onde será que ele irá cair? Qual a área do mapa Que ele vai destruir? Todo mundo está falando No Lamassau Nebuloso, né? Já que muitas pessoas Apostaram nisso, né? Aqueles, como é que diz? Aqueles vazadores de informação Que sabem tudo Falaram que vai cair lá Então geral está apontando pra lá Mas nunca se sabe Porque temporada passada Todo mundo falou Que ia cair em torres tortas O meteoro Caiu bem próximo de torres tortas Mas não foi lá, né? Caiu ali no Depósito Empurado Antigo Depósito Empurado, né? Hashtag saudades Mas eu só estou aí Pelo começo da quinta temporada Porque eu só quero ver As mudanças que vão ter no mapa E é muito da hora Porque, tipo assim, mano O que eu gosto De mudança no mapa É porque a própria empresa Epic Games Não precisa Fazer um novo mapa No game Muitas pessoas falam Criou um novo mapa Novo mapa Tá ligado? Como outros Battle Royales Mas ela foi mais inteligente Ela está mudando o mapa Constantemente Quem começou a jogar o jogo Em dezembro Até antes de dezembro Do ano passado Sabe que o mapa Mudou demais Tá ligado? Mudou demais Veio novas áreas Como torres tortas Veio colinas Veio margens novas Veio muitas áreas novas E um patch No começo do ano E depois disso Também foi adicionado Plataforma da Sorte Veio o campo de futebol Recentemente E tenho certeza Que uma área dessas aí Será destruída Em breve Como foi o caso De depósito empoeirado No começo dessa temporada Provável que no começo Da próxima Terá alguma área Também destruída Não sei se vai ter Uma cratera também Porque seria meio Sem graça Ter outra cratera No jogo Tá ligado? Tipo O meteorófone faz cratera O foguete faz cratera Então Tomara que tenha outra coisa No lugar de cratera Não que dá pra pensar Uma coisa diferente Mas seria bacana Uma ideia nova Espalhada pelo mapa Do joguinho E também comente aí embaixo Se você notou Alguma mudança Que eu não falei Nesse vídeo aqui Porque foram mudanças Que eu notei Eu fiquei olhando Pelo mapa Tipo Meia hora Catando coisas novas E eu realmente Notei essas diferenças Então se você Notou alguma mudança Que eu não falei No vídeo de hoje Por favor Comente aí embaixo Que é muito bom Agregar aqui No conteúdo desse vídeo Beleza? Então é isso galera Se você gostou do vídeo Deixa seu like Que não custa nada Me ajuda muito Beleza? Então é isso galera Valeu Falou Aquele abraço Eu fui E aí E aí E aí E aí